O que é ser mãe? Ser mãe é a gente tirar praticamente mais de 50% da nossa vida e dedicar um cezinho tão pequeno que só de falar dá vontade de chorar. É um sentimento, é um ser, uma pessoa que a gente tem um amor inexplicável, que é incalculável. Pra mim ser mãe é um amor sem limites, viu? É ensinar e aprender o tempo todo. E filho é estar sempre em primeiro plano. É, pra mim ser mãe, como eu sou mãe solo, é, pra mim é um dom, é uma dádiva que Deus me deu. E todos os dias agradeço a Deus por ser mãe, ser mãe e pai ao mesmo tempo. Porque o pai do meu filho morreu, aí eu sou mãe e pai ao mesmo tempo. Mas eu agradeço a Deus todos os dias. Porque mãe é entender, mãe é... Porque é muito difícil, sabe? Ser mãe e pai ao mesmo tempo. O fato de ser mãe, porque a gente precisa educar, a gente precisa criar, a gente precisa ter paciência, que mesmo com a rotina de trabalho cansativa, a gente ainda tem que chegar em casa, a gente tem que ensinar, a gente tem que cuidar, a gente tem que dar uma atenção ao nosso filho, porque precisa. É uma criança que... é um ser que tá aprendendo ainda como se desenvolver, como crescer, como fazer as coisas. Então, o fato de cuidar, mesmo que seja com amor, é difícil. É muito difícil. Mas é gratificante, mesmo com esse trabalho todo, a gente vê ali aquele serzinho que tá se tornando uma pessoa incrível. É quando a gente bota regras e limites, e às vezes o filho não quer atender. E quando tem aquele ditado, quando a mãe sempre fala, filho criado, trabalho dobrado. Eu acho que é a parte de educar, porque a gente tá vendo aí como o mundo tá hoje, a maioria das crianças desobedientes, não ouve pai e mãe, a mãe avisa todos os dias, tá ali a todo momento, ó meu filho, não vai por esse caminho, se não, lá na frente você vai quebrar a cara. Pra mim, é a parte da criação. Pra mim, a maior alegria de ser mãe é ver que minha filha, eu tô dando uma educação, chegar em casa, ter aquele negocinho pequenininho falando, mamãe, eu tava com saudade, mamãe, eu te amo. E isso pra mim não tem preço que pague, ela olhar pra mim e falar, mamãe, eu te amo, mamãe, eu tava com saudade. A minha maior parte é assim, é tá ali com ele a todo momento, olhar ali que saiu de você, é a maior alegria. Eu criei meu filho, graças a Deus, um menino muito obediente, o que eu falo com ele, ele me obedece, somos amigos, somos parceiros. Na hora de corrigir, eu corrijo, né? Na hora de eu soltar a corda também, é soltado, na hora que eu puxar, eu puxo e acabou. Então, eu fico alegre por isso, porque é um menino muito educado, criei um menino excelente, não tenho o que dizer do meu filho. Quem não ouve conselho, não ouve coitado. Se eu for aí achar, eu esfrego na sua cara. Se você sair, eu lhe bato, viu? Fique quieto. Tenham paciência com seus filhos, a gente sabe, quem é mãe de verdade sabe que é difícil, que é complicado. E eu tenho certeza que Deus lá de cima, ele vê tudo, ele sabe, ele sabe de cada luta, ele sabe de tudo que a gente passa. E com certeza, no futuro, a gente vai ser recompensada pelos nossos filhos. É, saber entender, ouvir primeiramente o filho, entender, limitar, é isso que eu desejo para todas as mães. Que todas as mães, né, orientem seus filhos, né, dê aquela educação, realmente, coloque as regras e limites e seja determinada. Escutem a mãe de vocês, tenham paciência. Quando a mãe falar não, entenda que, com certeza, ou ela já passou por aquilo, ou ela sabe o que vai acontecer, ou sabe o que não vai acontecer. Mãe sabe, mãe sente, mas escute a mãe de vocês. Filhos, filhos, vocês que têm suas mães, amem elas, todos os dias, todos os dias, porque você perder sua mãe é perder tudo. Que os melhores amigos é pai e mãe, né, quando a mãe falar, filho, não ande com tal pessoa, porque não é seu amigo de verdade. Então, uma salva de palmas das mães. Aplausos 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 Amém.